Você sabe definir qualidade na TV? O que é um programa de qualidade e o que não é? Não? Pois é, nem a academia sabe definir direito o que é a qualidade na televisão. Uns falam de aspectos estéticos, outros falam de aspectos técnicos, outros falam do papel social da TV. Mas, mesmo sendo uma discussão complexa e controversa, é muito importante estudar a TV, porque a gente sabe, é inegável, que a TV tem um papel social. E ela interfere diretamente na vida política e cultural do público. E foi pensando nisso que foi criado o projeto do Observatório da Qualidade no Audiovisual, que discute a qualidade no audiovisual brasileiro e traz à tona esse tipo de questão. O meu projeto é sobre a ficção seriada brasileira, e nele a gente analisa a partir de alguns indicadores que a gente definiu no estudo de alguns autores, que a gente leu e discutiu durante o projeto. A gente definiu alguns indicadores e a gente analisa o programa a partir de dois planos. O plano da expressão, que é onde a gente analisa os aspectos estéticos do programa, aí nele a gente analisa fotografia, edição, trilha sonora, ambientação, caracterização dos personagens. E tem outro plano, que é o plano do conteúdo. E nele tem quatro indicadores. Intertextualidade, que a gente verifica se o programa dialoga com outros produtos ou com elementos da vida real. Escanse esses setos chamativos, que é quando a gente vê se o programa dá tudo mastigado ao público, ou se ele deixa o público completar a narrativa. A gente considera, como sendo um programa de qualidade, aquele que deixa o público completar, que exige que o público pense e ele mesmo dê o sentido daquilo que está sendo visto. Efeitos especiais narrativos, que são clímax reviravolta, que tem em todos os programas, mas que a gente considera aqueles que fazem o público reconsiderar tudo o que ele viu até então. Então, se acontece uma super reviravolta e o público tem que voltar e rever tudo o que ele viu de uma outra forma, com outro ponto de vista, a gente considera como um ponto positivo nesse indicador. E um exemplo é Mr. Robot, aquela série americana, onde no final da primeira temporada, você tem que voltar e repensar tudo aquilo que você viu. E também quando muda o estilo narrativo do programa. Por exemplo, em Modern Family tem um episódio que todo mundo conversa com computador, tablet, por esses dispositivos electrónicos. Então, é um modo narrativo diferente que o programa usou naquele episódio. E em Mr. Robot mesmo, em um episódio, eles fazem metade do episódio como se fosse uma série dos anos 90, uma série de comédia americana. Então, isso também é uma mudança no seu narrativo do programa. E o último indicador que a gente usa é... Recurso de Storytelling, que vê se o programa se utiliza de inversão de cronologia, flashbacks, sequências oníricas. E aí, esse indicador anda muito ligado com as setas chamativas, porque... Geralmente, quando os programas utilizam esse tipo de recurso, eles vêm falando para o público. Olha, a gente está usando esse tipo de recurso. Por exemplo, se tem um flashback, aí ocorre inversão de cronologia e a fotografia muda. Tudo para falar para o público. Olha, aqui está mudando. Já não está na mesma cronologia, isso é um flashback. E é basicamente isso. As análises das séries que a gente fez estão no site do Observatório. Vocês podem ir lá conferir. Tem esse projeto da qualidade de ficção, tem o projeto da qualidade do humor, tem o projeto de competências midiáticas. Então, vale a pena dar uma passadinha no site do Observatório e conferir todos esses projetos, que são muito legais.